Tudo certo? Bom, então, hoje eu espero que vocês estejam preparados, que hoje a gente vai ter um contato mais, assim, direto, com o OpenFlow, manual. Então, nós vamos ter o contato. Mas eu fiquei de terminar o que eu estava falando ontem. No caso, a gente trabalhou com todos os conceitos. Eu espero que esses conceitos todos tenham sido proveitosos, até para entender algumas das palestras que foram feitas. Então, a gente tinha parado aqui no ecossistema do OpenFlow, e a minha ideia era mostrar algumas demonstrações. Bom, então eu vou ilustrando algumas demonstrações. Aqui é uma aplicação usando o controlador Floodlight, onde você tem a visualização da topologia, quais são os switches, os endereços dos switches. E você pode conectar esses switches, acessar fluxos, fazer uma série de configurações com o Floodlight a respeito disso. Enfim, não muito útil, por enquanto. Aqui tem uma demonstração um pouco mais interessante. Não sei se você pode desligar essa luz aqui. Dá para desligar essa luz aqui? Aqui nós temos um exemplo de uma simulação de detecção de um flood de ICMP. No caso, essas três primeiras janelinhas aqui desse lado esquerdo, vão estar sendo gerados os pings. E aqui embaixo tem um controlador rodando. Esse controlador vai detectar quando os três estiverem gerando pings, como sendo um flood de ping, e vai bloquear eles para acesso. Então, deixa eu mostrar essa demonstração. Então, está aqui o controlador está funcionando, tem ali os switches que estão funcionando, aqui ele vai começar os pings, ali ping boss, o ping está funcionando, a rota foi instalada, o outro ping também está funcionando, a rota foi instalada. Aí o terceiro ping faz com que ele detecte um flooding de ping, quer dizer, está acontecendo uma inundação de pings e bloqueie. No caso, todo mundo está bloqueado ali, então você não tem mais pings. Assim que o cara cancelar o ping aqui desse lado, aí ele vai voltar e vai reiniciar o ping para o que estava funcionando antes. Esse aqui é um outro exemplozinho. Esse aqui, enfim, eu não vou mostrar ele na sua totalidade, mas a ideia, teve um demo, onde tem alguns usuários fazendo uso de um jogo, jogando um joguinho, e o jogo, ele está, digamos, é um jogo jogado distribuidamente. Tem uns jogadores aqui nessa sala, outros jogadores aqui nessa outra sala, e eventualmente esses jogadores são móveis. Logo, eles podem todos se reunir numa mesma sala. E a ideia é que os fluxos continuem correndo junto com eles, indo atrás deles, onde quer que eles estejam jogando. E, eventualmente, também nessa demonstração, a máquina que armazena o servidor de jogo, que é o controle do jogo, também pode ser migrada para ficar mais próximo de todos os usuários, para ter o menor atraso. Enfim, tem uma apresentação de um cara, mas é muito longa, eu não vou apresentar toda. Esse aqui é uma demonstração de Stanford, fazendo uso de todas as redes sem fio ao redor do usuário. E aí, o que acontece é... A gente está envolto em muitas redes sem fio próximo do usuário. E essas várias redes sem fio são todas fechadas. Mas, eventualmente, com o OpenFlow, elas poderiam estar abertas para múltiplos acessos. Tem toda uma explicação aí, mas o exemplo dele é o fluxo, os fluxos que viriam pela rede OpenFlow, eles são distribuídos e enviados pelas múltiplas interfaces de antenas do usuário. E aí, tem um exemplo, o cara andando com um carrinho de golfe em Stanford, e aí ele fica filmando com esse computador, e ele vai ficar recebendo o sinal de múltiplas interfaces sem fio. Então, o OpenFlow vai permitir com que esses fluxos sejam enviados simultaneamente por vários caminhos. E aí, o cara tem uma redundância dos dados, e ele tem melhor dados. Tem uma antena WiMAX no topo do prédio, do William Gates Computer Science Department, lá em Stanford. Aqui está o carrinho andando. E aí, você tem alguns momentos que você está acessando os pontos de acesso do prédio, e alguns momentos que você fica sem conectividade. Quer dizer, a sua conectividade fica fraca, e você vai perdendo a resolução aqui da câmera. Aí, a solução dos caras é colocar o WiMAX junto, e aí você tem uma melhoria dessa resolução. Está vendo? Aqui até travou a imagem. Vou dar uma acelerada aqui, para mostrar, no caso, ele fazendo uso das várias conexões, em azul, as várias conexões sem fio. Então, você fica bem melhor, mesmo em pontos que estão bem distantes, porque ele está usando os pontos de acesso, mais o WiMAX para fazer. Alguns outros exemplos de demos, também feitos em Stanford, OpenFlow para reduzir energia em data centers. Então, a ideia é você ter vários switches e vários servidores rodando, e você gostaria de, por utilização, enfim, diminuir o consumo energético. Então, aqui tem toda uma explicação do consumo energético. E aqui está a rede, configurada como uma Fat Tree. E aí, eventualmente, se você não estiver mais utilizando alguns desses enlaces, você vai lá e modifica algumas dessas conexões, desliga algumas dessas conexões. Para isso, você precisa rerotear o tráfego. E para rerotear o tráfego, você pode controlar os fluxos de uma maneira mais fina, com o OpenFlow. Então, está ali sendo enviado por alguns, você desliga um dos switches top, e você tem vários caminhos possíveis para serem enviados. Bom, o route flow, eu vou deixar, que o professor Lopes comentou, que, no caso, o nosso curso vai até amanhã, certo? Até a tarde. E assim como o prêmio de constelação para a gente, vocês vão ver o route flow funcionando aqui nos switches Datacom. Então, eu vou deixar o demo para ser aqui real. Então, é o nosso prêmio de constelação. Bom, tem uma série de outras aplicações. Tem um demo aqui para, um pessoal de Stanford projetou um sistema distribuído onde você tem várias placas FPGA. Essas várias placas FPGA estão distribuídas na rede e você gostaria de fazer com que essas várias placas FPGA fossem como se fosse uma grande placa única FPGA. E aí você usa a rede para isso e usa o OpenFlow para ficar controlando os fluxos para ser enviado para essas placas FPGA. É um FPGA distribuído, digamos assim. Então, no caso, ele, o teste dele, é um teste assim, onde ele tem as net FPGAs processando o vídeo. E aí as net FPGAs estão aí distribuídas e o OpenFlow meio que envia um streaming de vídeo entre essas net FPGAs para fazer o processamento pipeline de vídeo. Compor, transcodificar, fazer uma série de coisas. Esse é um outro demo possível de OpenFlow. Tem aqui também um demo de Hadoop. Enfim, vai ser muito difícil de enxergar aqui tudo, mas, no caso, o Hadoop é a implementação do MapReduce, que é uma ferramenta para a computação distribuída. E o Hadoop e o MapReduce têm uma fase de troca de dados. Então, na fase Map, você tem que trocar dados para a fase Reduce e nessa troca, você tem que fazer algumas comunicações por rede. No caso, é usado aqui o OpenFlow para fazer com que esse provisionamento, essas conexões, sejam mais rápidas. Então, a rede fica melhor balanceada, melhor funcionando com o Hadoop e com o OpenFlow. Enfim, é um pouco grande e não dá para ver certinho isso funcionando. Bom, essas são as várias demonstrações bem rápidas sobre o OpenFlow, que eu fiquei de mostrar ontem. Aqui, de novo, eu vou só repetir o ecossistema do OpenFlow. No caso, aqui embaixo nós temos os switches do OpenFlow. Os switches do OpenFlow vão prover essa maneira de você comutar os pacotes em alta velocidade e enviar eventos e receber ações dos controladores. Os controladores estão ali e existe essa ferramenta chamada Flowvisor que permite fatiar o controlador de modo que você tenha vários usuários operando com vários controladores ao mesmo tempo e as aplicações são construídas em cima dos controladores. Por exemplo, essa aplicação wireless que eu mostrei para vocês chama Anycasting. Então, o Anycasting, que tem código aberto lá no GitHub, você tem lá como rodar ele com o controlador. E tem outras ferramentas de debug e assim por diante. Tem muitas aplicações, aqui tem uma lista delas, entre elas algumas que eu apresentei. Tem muitos equipamentos, aqui tem uma lista delas, inclusive o switch da Datacom. No mundo OpenFlow, o controlador é o rei. E aí a ideia é você trabalhar com a implementação do controlador. Nós vamos mexer hoje com um controlador chamado POX, que é escrito em Python, que é uma linguagem bem fácil, é uma linguagem parecida com o Perl, não precisa de muitas tipificações nem nada, não precisa especificar variáveis, é bem flexível. No caso, em vários cursos é mostrado o NOX. O NOX, esse é mais mais, ele é mais difícil de ser trabalhado um pouco para cursos e para desenvolvimento rápido. Aqui tem um exemplo de como é que você trabalha com o NOX. Você pega o código, compila o código e tem pouca documentação. Todas essas coisas tem muita pouca documentação. Tanto o POX, o NOX, o Floodlight, os controladores tem pouca documentação porque são muito novos. Não teve alguém que sentou e ficou lá escrevendo as suas documentações. Enfim, vou pular aqui porque não vale a pena falar do NOX. Existem alguns controladores baseados em NOX que são gráficos, por exemplo, esse aqui é o SNAC, que ele tem uma interface gráfica e aí você pode configurar, no caso, os switches, os fluxos e pode trabalhar com isso de uma maneira flexível. Tem um controlador que são em várias linguagens, em C++, eu falei, em Python. Tem controladores que são em Java, que é o caso do Beacon, por exemplo. Aqui está o Eclipse rodando o Beacon e aí, a partir do Beacon, você pode especificar um código em Java. Está aqui um código em Java pequeno, com eventos e algum tratamento dos eventos. Para fazer o debug do OpenFlow, para você ver se está funcionando, o que está dando de errado, uma das alternativas é você usar captura dos pacotes e olhar o tráfego do protocolo de controle, do protocolo OpenFlow. Tem a mensagem de Packeting que vai, a mensagem de FlowMod que volta, as mensagens de Hello. E aí, o Wireshark, que é a ferramenta de captura de tráfego, tem um plugin que você pode usar para capturar tráfego e olhar, no caso, especificamente, esse plugin que permite abrir e olhar as mensagens de OpenFlow. Não sei se dá para enxergar dali, mas tem um OpenFlow Packeting ali mostrado. Bom, para desenvolvimento, e nós vamos usar essa ferramenta hoje, para desenvolvimento, o pessoal desenvolveu uma máquina virtual chamada Mininet que cria uma rede completa dentro de uma máquina virtual. É uma rede completa com os switches OpenFlow mais os hosts e de uma maneira bem leve. Não são várias máquinas virtuais virtualbox, nem coisa nenhuma. É uma única máquina virtual que lá dentro, em nível de usuário, em espaço de usuário, é criado várias stacks de rede para vários hosts e é criado vários switches em modo de usuário para trabalhar com a prototipação. Então, tudo é leve, em user space, super leve, e aí você tem topologias e quantidades de nós arbitrárias. Você monta uma topologia no Mininet e você trabalha na prototipação do seu aplicativo OpenFlow no Mininet. Então, você sabe que está funcionando lá no Mininet. A Google, vocês sabem que a Google, em março desse ano, ela anunciou que 100% do seu backbone entre data centers está rodando OpenFlow na Google. E a Google tem um ciclo de desenvolvimento em software onde ela vai, primeiro, para o desenvolvimento em simulador, usando alguma coisa similar com o Mininet, depois ela implanta na rede dela para ver se está tudo certo, aí depois descobre alguns problemas extras, vai lá, volta para a equipe de desenvolvimento, faz novas simulações e tem um ciclo de desenvolvimento de software para redes dentro da Google. Então, dá para fazer testes de regressão e coisas do gênero no Mininet. O Mininet é uma ferramentinha bem simples, por exemplo, só este comando, Mininet, switch, OpenV switch, controlador NOX, topologia em árvore com profundidade 2 e um fanout por switch em 8, você está construindo uma topologia em árvore, que tem profundidade 2, um fanout 8, ou seja, tem 9 switches, conectando 64 hosts nas pontas, e esse teste ping all significa que você vai fazer ping para par de todos os hosts, com todos os hosts, para ver se está tudo funcionando bem na sua rede. Eu vou fazer uns testes parecidos com esses. Dá para programar o Mininet também, se você quiser fazer um script mais sofisticado, criar, botar a rede da sua universidade, você pode escrever um script onde você cria a topologia, fala como é que estão conectados os enlaços, esse host está conectado nesse, esse switch está conectado nesse, e assim por diante, você monta essa topologia de uma maneira programada, e aí você consegue trabalhar também com o Mininet de uma maneira programada. Tem algumas ferramentas de debug mais intensas, mais para você testar a capacidade do switch, ou do controlador, o ftrace é para analisar tráfego de controle, pegar as mensagens todas de controle e analisar quantos flow mods foram feitos na rede, quantos packetings foram obtidos na rede. O FLOPS, OpenFlow Operations Per Second, é como se fosse um controlador onde você faz um benchmark no switch e vê a quantidade máxima de packetings que o switch consegue atender. O C-Bent é o contrário, é como se fosse um switch tentando gerar o carga máxima no controlador, eventos máximos no controlador e ver como é que o controlador que você está mexendo, se é o Floodlight, se é o POC, se é o NOX, atua. Tem outros manipuladores de logs, tem todo um ecossistema grande do OpenFlow. Como é que eu implanto ele na prática? Eu posso usar VLANs para separar, por exemplo, VLANs específicas para trabalhar com OpenFlows, como alguns equipamentos permitem. Existe também a possibilidade de você fazer a virtualização do OpenFlow usando essa ferramenta chamada o Flowvisor. O Flowvisor, ele, para os switches, é como se ele fosse o controlador, mas ele, na verdade, é um proxy de controlador. Ou, o criador do Flowvisor chama ele de NAT de controladores. Então, você tem vários controladores atrás do Flowvisor e você separa o que cada controlador vai atuar. os que vão atuar no tráfego web é esse controlador. O que vai atuar no tráfego de roteamento é esse controlador. Então, você separa pelo Flowvisor, separa em fatias. Por exemplo, aqui tem, no caso, o Flowvisor, aqui, e eu tenho três pesquisadores fazendo controladores diferentes atuando na rede. Então, eles podem atuar dessa maneira, de maneiras diferentes. E aí, eu tenho configurações como se fossem sobrepostas na rede usando esse proxy. Então, eu tenho essas várias, essa aqui é a rede física e esses aqui são os vários experimentos que podem estar atuando na rede física. Sendo que esses experimentos podem disponibilizar, lembra da visão? Que a gente viu aquela abstração da visão? O Flowvisor vai te dar a abstração da visão. Então, te dá um subconjunto da rede para você experimentar. Aqui tem outras possibilidades de trabalhar com VLANs, mais Flowvisors. Por exemplo, uma VLAN de OpenFlow em produção e uma VLAN de OpenFlow para pesquisa para novas aplicações. A Google trabalha com um modelo parecido com isso. Eles vão inserindo aos poucos as novas aplicações para não interromper o tráfego dos data centers. Enfim, tem exemplos mais complicados. Aqui tem um pouco de configuração. Eu vou disponibilizar esses slides a final do curso e aí vai ficar, eu vou passar depois o link que vai ser disponibilizado. Bom, agora nós vamos passar para a parte prática do curso. E para a parte prática do curso, a gente vai precisar fazer uso de máquinas virtuais. No caso, quem já mexeu no VirtualBox? Aqui. Todo mundo já mexeu no VirtualBox? Perfeito. Quem não mexeu no VirtualBox? Se não mexeu no VirtualBox. Então, ontem à noite a gente fez o download na pasta de todas as máquinas, no diretório barra home barra visitor. É bom logar no visitor a propósito. Pessoal, loga no visitor. No caso, aqui tem o nome do usuário e a senha. visitor visitor. É secreto. Está ok? E aí, no diretório home visitor vai estar uma pasta, desculpe, com o nome de IP. tem uma pasta porque a gente colocou um servidor para transferir os arquivos. Muito bem. Dentro da pasta vocês vão ter os arquivos, eles vão estar compactados. Então, eu vou pedir para vocês descompactarem. O meu ambiente é um pouco diferente do de vocês. Então, o meu ambiente é um pouco diferente do de vocês. eu estou usando o Windows aqui, mas vocês estão usando o Linux, mas deve ter o VirtualBox aí também. E eu vou pedir para vocês para descompactar o arquivo acessando o terminal e digitando RAR e UNRAR e o que o o o o o o o o o Obrigado. Moçada, então vamos lá, sincronizando, tá? No terminal do seu Linux, você entra no diretório Home Visitor IP, tá? É um IP do servidor web que a gente montou ontem. Lá vai ter alguns arquivos dentro. No caso, tem os dois arquivos, tem o Mininet e tem o Routeflow, tá? Agora nós vamos usar só a Mininet. Então, vocês vão fazer um unhar, esse aqui é o comando, tá? Imagina que aqui tá o prompt. Aí você vai dar um comando unhar e, pra dar um extract no arquivo, e o nome do arquivo, tá? E o nome do arquivo. No caso, o nome do arquivo é esse daqui, ó. É o mininetvmfinal.rar, é o nome do arquivo. Aí uma vez que você descompactar o arquivo, lá dentro da pasta, você vai encontrar esse arquivo aqui. mininetvmfinal.vmdk Tá? Assim que vocês chegarem nesse passo, vocês me informam. Demora um pouquinho pra dar esse unhar, porque é um arquivo um pouco grande. Isso, se vocês puderem dar um auxílio também. Ó, moçada, esses aqui, ó, vão ser os meus ajudantes, tá? Pra esse laboratório. Então, vocês podem chamar eles e podem abusar deles. Tá? De uma maneira leve. De uma maneira leve. Moderadamente. Mente, né? Tá. Vamos olhar e ver. Vamos ver aí, gente. Tá. Se após a descompactação do arquivo tiver corrompido, vocês chamam esse pessoal aqui que eles vão ter o HD para copiar o arquivo. Perfeito? Quem ainda não descompactou? Ainda não descompactou? Só duas pessoas? Todo o resto descompactou? Todos descompactaram? Então tá, pessoal. Hã? Tá terminando. Tá. Eu vou seguindo, tá? Aí depois que tiver descompactado ali, você só segue, tá bom? Muito bem. No caso, o arquivo mais importante é o arquivo .vmdk, que tá na máquina virtual. Ok? Eu não sei se é exatamente esse nome aqui. Vocês, por favor, confirmam. É mininet vm final, né? Ou é algo parecido com isso? Muito bem. Vocês vão agora no VirtualBox e vão criar uma máquina virtual. E vão associar essa máquina virtual a esse disco. Isso é um disco virtual que a gente tá dando pra vocês, tá? Então vocês vão criar aqui uma máquina virtual. Clicar em nova máquina virtual. Se tiver em inglês, é new aí, né? No caso. Oi? A máquina é 32 bits ou 64? 32. 32 bits, ó. Muito bem. Aí põe um nome, tá? Que no caso vai ser mininet. Eu vou colocar mininet 2 aqui, porque já tem uma mininet rodando aqui. Nessa máquina. O sistema operacional é Linux, tá? E é Ubuntu, né? Por dentro. Então, pessoal. Seguindo comigo. Nome da máquina. Coloca o nome de mininet, tá? Coloca aí o sistema operacional Linux com Ubuntu. Que é o sistema de arquivo lá dela. Coloca uma quantidade de memória virtual, tá? As máquinas aí de vocês tem quanto de memória física? 2 giga? Coloca 1 giga. Então, coloca 1.024. Ok? Ou coloca ali, ou coloca aqui pela barrinha. Ok? Metade da memória física. Próximo. Ok? Aí aqui, no disco, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar e vão clicar aqui em utilizar disco existente. Utilizar disco existente. Ok? E aí vocês vão escolher, aqui, nessa pastinha, selecionar o arquivo, que é esse arquivo VMDK. Aqui, no caso, é esse daqui, né? Não. Volto. Ok. No caso, eu estou fazendo no Windows, mas é equivalente a ele no Linux, tá? Vocês vão lá no seu diretório Home, Visitor, IPA e escolhem lá o arquivo VMDK. Ok? Todo mundo comigo? Está sincronizado? Se tiver algum arquivo corrompido do VMDK, tem o disco rígido aqui, tá? Ok? Vamos seguir, então. Selecionar aqui o VMDK. No caso aqui, eu acho que ela já está confiada, porque eu já tenho uma máquina virtual assim. Mas, enfim, o de vocês provavelmente não vai dar erro. Ok? É, é que o arquivo é igual, né? É o mesmo nome, então ele fica registrado no VirtualBox como um outro disco, né? Essa máquina, Viní, posso ligar ela? Deletar ela. Tem alguma coisa importante nela? Certeza? Tem foco, né? Tá. Tá. Tá, que bom, irmão. Vamos fazer o procedimento de novo aqui, porque no caso eu já tinha a Mininet. Mininet final. É, deve ser uma das outras máquinas. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Não, não. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Obrigado. Obrigado. Não se preocupem com o nosso problema local, provavelmente vocês conseguiram dar certo à máquina virtual e criar.